Uma vez perguntaram a Chico Xavier o que ele fazia quando ia no médico. E o Chico dizia que sentava na sala de espera e a primeira coisa que fazia era uma prece. Senhor Jesus, permita que esse profissional que vai me examinar possa acertar com o meu diagnóstico. Vejam o respeito. Ele tinha os mentores ao seu lado, ele tinha a Bisele de Menezes, ele tinha o doutor Gerdacruz, ele tinha Emmanuel, seu mentor, mas ali estava para uma consulta e fazia questão de mentalizar já da sala de espera o profissional que ia atendê-lo com carinho, pedindo que ele pudesse acertar com o diagnóstico. Olha só como nós não temos ideia do que significa uma prece. Certa feita ele estava perto de um trem que partia e uma pessoa queria entrar no trem, mas o trem já começava a pegar velocidade e ele olhou a aflição daquela senhora querendo entrar no trem. A única coisa que ele pôde fazer foi ir até as costas dela, empurrá-la para dentro do trem. E ela, ansiosa por não perder o trem, entrou e não conseguiu sequer ver quem é que a havia colocado dentro do trem. O trem parte, com a senhora lá dentro, o Chico dá meia volta e então Emmanuel aparece e diz, Chico, olhe para trás. E do trem, que fazia exatamente o sentido contrário ao do Chico, saiu uma nuvem de luz e que, ao chegar sobre ele, o inundou de tal maneira que o deixou molhado, como se tivesse chovido sobre ele. E Emmanuel disse, a senhora não teve tempo de dizer obrigado, nem viu quem foi a pessoa que conseguiu colocá-la dentro do trem, mas está lá dentro, fazendo uma prece pela pessoa que fez isso. E a energia daquela oração alcançou a pessoa que havia feito aquilo, que era o Chico. Nós não temos ideia do que é orar, ainda não. Não temos ideia da força, de como pode transformar tudo, de como pode transformar doença em saúde. É o que os Espíritos mais dizem. Pode transformar o nosso destino, se nós realmente dissermos, hoje, meu Deus, eu quero que se faça à Tua vontade.